Cara, sejam vistos a mais um vídeo de LEGO Marvel Super Heroes. No vídeo anterior a gente fez um monte de coisas pela cidade e hoje a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Eu espero que estejam gostando dos vídeos. Se você não viu os anteriores ou se você quer rever, na descrição tem link. Nos comentários tem link também pra playlist completa de LEGO Marvel Super Heroes pra você passar o dia inteiro assistindo. Estamos aqui com os dois grandes, os dois vilões mais talvez violentos do Homem-Aranha. Não sei, Venom e Carnage ou Carnificino. Os dois estão brincando com os ossos de seus inimigos. Um olhando pro outro em um festival de quem, cara, quem, quem ri primeiro. É incrível essa disputa, olha ali ó, que incrível. Vai botar no like aí, vamos que vamos caras, porque temos muitas aventuras para viver. E eu peguei esses dois personagens aqui pra gente fazer um pequeno combate entre eles. Eu sozinho no meu momento Forever Alone vou mediar esse combate aqui caras. Então quem vocês acham que venceria? Venom ou Carnificino? Lembrando que a gente fez LEGO Worlds hoje, a gente tá fazendo todos os dias. Então dá uma assistida lá porque a série tá maravilhosa. Você vai se divertir um bocado. E ontem teve vídeo de GTA V com mods onde a gente botou o Capitão América para enfrentar nada mais, nada menos do que o Flash. Quem será que venceu? Assiste aquele vídeo lá. Então vamos lá, eu demorei um pouquinho aqui pra vocês tomarem a decisão. Venom ou Carnificino? É hora do combate. A regra é clara, caras. Não vale soco nas partes. O resto pode destruir qualquer o que for. Eu estou controlando os dois, vai ser ridículo essa luta. Mas vamos lá, um bateu no outro, um batendo de frente. Os dois caindo na porrada. Eu sempre quis ver os dois caindo na porrada porque são dois simbiontes. Nossa, pegou. O Carnificino pegou. O Venom tá fugindo aqui agora, cara. Tá com dois corações. Conseguiu agredir o Carnificino ali agora, nesse momento. O momento mais lamentável. A gente já fez uma luta assim tão lamentável quanto essa, né? Mas eu preciso arrumar amigos. Ó, ó. Um está olhando pro outro. Os dois estão se encarando nesse momento. Onde os dois vão pra frente. E dá ali quem venci, venciu. Ih, ih. Erraram de novo. Agora eu vou pro pau de novo. Tenta acertar. Segura. Bate. Vem, tenta acertar o outro. Tá difícil. Ih. Outra senhora. Quando o Venom perde, ele fica grandão, cara. Então o Venom saiu derrotado desse combate entre eu e eu. E foi só pra gente dar uma interagida aqui no começo. Só pra gente colocar aí embates mitológicos. Olha só. Agora já ficava com o Carnificino. É isso aí, rapaz. E pra quem gosta do Venom gigantão, é nóis. Só pra gente dar uma distraída. Vamos lá pra Nova York e vamos fazer o que a gente tem que fazer. Missões. E quando eu falei que o Carnificino era um dos vilões mais violentos do Aranha, porque de fato é. O bicho é sinistro. Ele nada mais é do que um serial killer que pegou um simbionte mais sinistro de todos. E aí ele sai por aí matando, destroçando, quebrando. E ele é muito, muito forte. Então é um desafio muito grande para o Aranha. Vale lembrar que quando eu era pequeno, era o único vilão que eu ficava com muito medo de assistir. Era o Carnificino. Eu não sei porquê. Eu não lembro porquê que eu tinha muito medo. Mas eu tinha muito medo dele. Falando nisso, já que a gente tá falando de medo. Tem algum vilão que vocês tinham medo? Algum personagem que deixava vocês com muito medo quando vocês eram pequenos? Eu tinha o Carnificino. E deve ter mais algum. Depois eu lembro, a gente falou nessa gameplay ou em vlog ou em qualquer outro momento. Mas foi uma coisa que eu pensei aqui agora. Eu lembro que é engraçado esse tipo de coisa. No Cartoon Network tinha uma propaganda, que eram uns vegetais. E eles cantavam super, super, super. E meu irmão morria de medo disso, cara. De entrar debaixo da cama, esconder, chorar. Quando eu via aquilo, ele não conseguia assistir. Então, tu tava umas bizarras de infância assim, né? Mas vamos deixar de bate-papo, gente. E é hora de irmos ao trabalho. O próprio Carnificino vai resolver essa treta pra gente. Porque a gente não sabe ainda quais são as motivações desse vilão. A gente tem que pegar aqui uma pecinha ou um bloquinho dourado. Só tem que descobrir onde exatamente está esse bloquinho dourado. Aqui a gente tem o que parece ser um estacionamento. E a gente tá aqui dentro. Eita caramba. Laboratórios Horizon. A gente precisa de um trabalho de músculo. É por isso que a gente trouxe você, Venom. Vai lá. Porque agora é você que vai abrir. Eu sou só o cara que mata as pessoas. Não tenho tanta força assim. Não sou brutal. Não sou gigante. Não sou imenso. Igual você, rapaz. Pronto. O Venom abriu a porta pra gente. Agora é hora do Carnificino entrar. Eita caramba. Ele sai batendo em todos os cantos. Sai quebrando tudo. Ele sai... E nas caixas que estão na frente. Que ato de vilania, gente. Vamos continuar descendo aqui. Para ver até onde a gente vai. O que faremos? Ou direto. Estamos indo muito... Olha só, cara. Temos robôs do Dr. Octopus. Temos que matar todos eles pelo que a gente tá vendo. 20 em 30 segundos. Então vai Carnificina. Mete a flecha em todos eles. Flecha. Mete a teia em todos eles aqui. Ó, 9 de 20. E a gente tem 20 segundos ainda. Continua, cara. 10 de 20. 11. 12. Caramba. Uma armadilha. Mas não conseguiram pegar um dos vilões mais intensos. De todos os tempos. Falta pouco. 17 de 20. 18. 19. Levando o tempo para uma dancinha. E 20 de 20. Maravilha. Conseguimos fazer tudo. Inclusive dançar. Agora vamos pegar... Ué... Ah, o nosso bloquinho tá aqui, ó. Ô, Lelê. Show de bola. 172 bloquinhos. De 250. A gente tá indo rumo a 175 para conseguir fazer aquela fase que tá faltando aí. Vamos entrar aqui para ver no que dá, porque eu tô curioso. O Carnificina... Ah, Carnificina. Você não entra aí não, rapaz. Eu também não me lembrei de que ele é um cara que não se divide em várias pessoas, né? Então a gente vai ter que deixar o Carnificina de lado neste momento. E vamos ter que pegar outro personagem. Tipo o Homem-Formiga. Vai lá, Homem-Formiga. Entra ali e vê onde a gente vai aparecer, rapaz. Ué. Olha ali, cara. Então a gente saiu do negócio pelo pontinho ali. Só serviu para a gente sair mesmo. Ok, só para evitar que a gente tenha que subir a escada o tempo todo. Vamos voltar ao Carnificina, porque essa gameplay... E eu não sei por que me deu vontade. Me deu uma saudade desse tempo que eu assistia TV e o Carnificina, eu ficava com medo. Porque eu falei, pô, vamos fazer uma homenagem a esses dois simbiontes do Aranha. Temos um outro ponto aqui para pegar um personagem. Só que a gente tem que descobrir como fazer para abrir esse negócio. Geralmente são pontos próximos. E a gente tá vendo aqui que deve ter como cavar alguma coisa. Ou não. Tá muito estranho isso aqui, hein? Ali, ó. Temos um ponto de cavar. Carnificina. Você cheira? Vai cheirar. Tadio, cara, não faz nada, cara. Como você quer que eu jogue uma gameplay com você se você só mata a pessoa, jovem? Precisamos de um cheirador profissional. O Wolverine. Wolverine cheira que é uma beleza. Vamos lá, Wolverine. Aquela cheiradinha marota. Cavou. Era só isso? Agora a gente vai procurar nesse outro ponto aqui. Cava de novo. Achei que ele ia traquear a parada, ou rastrear, melhor dizendo. Mas não, ele só tá cavucando mesmo, gente. Agora precisamos encontrar um outro buraco. Para que Wolverine faça das suas e cavuque com toda a força. Onde será que está esse buraco? Temos algumas plantas suspeitas aqui, gente. Eu não sei se é exatamente isso, mas vamos procurar aqui. Se a gente acha, talvez, aqui, ó. Encoberto. Várias suspeitas. Opa, falei? Falei aqui, ó. Tem outra suspeitíssima aqui, ó. Uma plantinha feita de Lego do lado de uma planta feita de planta. A gente sabe qual que é verdadeiro e qual que é falsa, né? Lego faz fotossíntese. Então é óbvio que o de Lego é verdadeiro. Vamos lá, Wolverine. Cavuque mais um pouco. Nada por enquanto, gente. É um mistério. Vamos lá. Cavuque agora, Wolverine. Eu não sei nem o que a gente tá procurando. A gente só tá cavucando. Opa, era um switch. E é isso aí. Aperta aí, Wolverine. E com isso a gente conseguiu abrir o tesouro. Oh, achei que era o tesouro, mas não. Abrimos um negócio que tá ali. É tipo a lojinha. E agora vamos ter que dar um jeito de entrar ali para poder abrir o switch. Tá muito mais complexo do que eu imaginaria que fosse. Vamos lá, então, que eu acho que o Magneto vai resolver essa treta aí pra gente. Porque não dá pra entrar. Então vai ter que usar o magnetismo aqui de fora. Então é isso. A gente não abriu o Pantera Negra, né? Vamos fazer isso em breve. Vamos só terminar essa missão aqui. Porque tá no papo, cara. Tá no papo. Como diria o Coisa. Tá na hora do pau, galera. Pronto. Desceu aqui. Agora é a hora da gente subir. Vamos lá, Magneto. Vários vilões aparecendo. E abrimos ela. A garota esquilo. A mulher que derrota Thanos com seus esquilos. E seu exército de esquilos que impõe respeito, né? Uma heroína que seu próprio nome já fala. Garota esquilo. Ela é com todos os esquilos. Ela é rainha dos esquilos. E com isso todos nós adoramos. Mas sério mesmo, ela é muito popular. Até bizarro, mas muito popular. É hora de mostrar esses dois personagens incríveis que a gente abriu. O Pantera Negra a gente já tinha feito lá no LEGO Avengers. Nas gameplays que a gente fez. Mostrando a fase dele e mostrando o personagem lá. Ele teve algumas melhorias com relação a esse Pantera Negra aqui. Nota que ele tem umas garrinhas quando ele tira pro combate. Olha lá. E ele ataca e bate com essas garrinhas. Provavelmente ele deve usar essas garrinhas pra cavucar também. Ele dá pulo duplo. Vamos ver o que ele faz se a gente segura aqui. Ele tem um sensor Pantera, né? Um sentido Pantera. Um sentido animalesco. Onde ele pode pressentir o perigo e o caos das coisas. O que é bacana. Além disso, se você mirar aqui, ele vai lá, ó. Na fúria. Como se fosse um golpe em super velocidade. Apesar do Pantera não ter super velocidade, ele é extremamente ágil. E considerado como um humano normal, ele é muito mais ágil. Olha a sua incrível roupa de Vibranium. Olha lá. Ele é muito louco, né, velho? Muito louco. Agora é a hora de vermos a Garota Esquilo. Essa que tanto nos intriga. Vamos lá. 150 mil. Todos os personagens aqui custam 150 mil, né? Mas olha a cosquinha que vai fazer no nosso ponto, ó. Ó. Nada, nada. Meu dinheiro nem mexeu, gente. Porque a gente tem 11 bilhões de moedas. Vamos pegar a Garota Esquilo. Ostentadão de dinheiro, né? Ostentadão de todas as moedinhas Lego. Vamos pegar a Garota Esquilo. Ela também se parece muito com a versão dela no Lego Avengers. A gente também tem o Esquilo robô lá. Vamos ver se ela tem aqui. Ela não tem, cara. No Avengers ela tem um robô tipo Esquilo Buster. Vocês lembram que a gente fez as gameplays mostrando o Esquilo Buster. Aqui ela só concentra. Ela fica cheia de Esquilos e manda eles atacarem os inimigos. Ou explodirem também quando não tem inimigo perto. Então é um poder meio tenso. Porque ela mata Esquilos aleatoriamente e gratuitamente. Olha isso. Olha isso. Os Esquilos aparecem e ela fala. Explodam! Mata tudo. Mata tudo. Ela pode servir também se nada der certo com uma carreira de heroína. Como dedetizadora de Esquilos. Falando o sério, vamos ver o que ela pode fazer, cara. Além do ataque normal, além dessa concentrada de Esquilos, de ser atropelado pelo primeiro carro que parou para ela poder passar. Ela também joga Esquilos explosivos. Quem diria? Olha que poder. O cara estava ali, saiu para trabalhar hoje. Um cidadão muito tranquilo. Tomou uma Esquilada no carro. Vai para o trabalho agora com um carro muito mais estiloso. O taxista ali também. Esquilada. E seu carro fica muito mais estiloso. Pronto. Muito mais estiloso. Então aprendemos o que hoje? Esquilos explosivos fazem carros mais estilosos. Esse era um aprendizado óbvio, né? Mas além de tudo, ela plana também. Olha lá. Seus bracinhos de Esquilo. Ela dá uma planada. Ela não voa. Ela plana. É diferente. Entre planar e voar. Ela segura e vai controlando as coisas. Vamos para o lado alto para a gente ver. Agora o Esquilo. Em plenitude. Mas antes de pularmos para o alto, tem uma missão aqui para cumprirmos com esse jovem do cabelo ceboso. Vamos lá, jovem. O que você está precisando? Ok. Vamos seguir essa trilha conveniente, mas precisa de um carro. Vamos pegar esse carro aqui que é ó. Maravilhoso, gente. Um carro incrível. Sai vendo. A gente não precisa de você agora. Pera aí, jovem. Não seja atropelado. Foi mal, senhora. Vamos lá. Estamos com o carro aqui. E agora? Vem, jovem. Decisão de você. Vou sair e vou entrar no carro de novo, hein? Olha lá. Vem, jovem. Será que ele não gostou do carro que a gente pegou? Foi isso? Vamos pegar um táxi, então. Esse táxi aqui, ó. Vai lá. Mas deixa registrado a minha revolta com relação ao cara ser seletivo na questão do carro. Sai, carro. Não, não. Olha lá. Ele está bugado mesmo. O que a gente faz com o cara bugadinho? Vendo. Fala aí para nós, cara. Come ele na porrada. Beleza. Acabou a quest. Vamos lá, jovem. Vamos lá. Fala aí para a gente. Vamos lá. Sem bugar, cara. Sem bugar. Vem. Isso. Agora ele veio, gente. Vamos seguir essa trilha conveniente aqui. Venom. Falou, cara. Até mais. Vamos seguir para ver até onde vai. E tomara que ele não esteja de brincadeira com a gente, caras. Porque talvez ele quer só uma carona grátis de uma super arena completamente, completamente ocupada com uma garota esquilo. Eu tenho coisas a discutir. Tenho universos a salvar, gente. Tenho vilões a pegar. Tenho contas a pagar. Tenho esquilos para explodir. E caras a bater, pelo visto. Agora falando sério, a gente está chegando aqui. Eita, todo mundo resolveu parar aqui. É o tanto de PC que está flutuando na nossa cabeça. A gente está muito, muito rico. Vamos parar aqui agora. Para que a gente seguiu essa trilha, fala? Eu acho que a gente foi enganado, hein, gente? Conseguimos desbloquear a bicicleta do Capitão América. Maravilha. Agora é hora da gente tentar subir e pular com a garota esquilo, porque estamos devendo isso. E vocês sabem que aqui no canal a gente não peida na farofa, né, caras? Então, se a gente vai pular, a gente vai pular do Empire State, um dos prédios mais altos da cidade de Nova York. Obrigado, agente Coulson. Ninguém pediu. Subimos aqui com o nosso querido Tony Stark, para a gente facilitar o nosso processo. Agora é só a gente trocar para a garota esquilo. Olha só. Olha a altura disso. Central Park está ao fundo. Vamos lá. A gente vai mostrar o nosso poder do planador esquilo, gente. Vamos lá. Vamos tentar cair lá na torre... Ah, que não. Planador esquilo. Isso. Não. Tem que segurar o planador esquilo. Então tá. A gente tem que segurar. Olha que lindo. Vamos ver se a gente consegue fazer um pouso forçado ali no heliporto das torres Stark. Será que vai? Estamos voando bonito e saudavelmente, né, velho? Suave, igual um esquilo. Parece que vamos concluir esta missão, caras. Mas a garota esquilo é ou não é incrivelmente incrível. Vamos descer agora. A gente já tá aqui. Ó, ó, ó. Ups. Caiu. A gente vem aqui. Fala Tony Stark. Você, na verdade, é o Tony Esterco. Roda ela. Explode esquilos. E pronto. É assim que se mostra o estilo. Sabe quem tá aqui nas redondezas e na vizinhança ele? O chato Britânia. Capitão Britânia é o cara que vai desafiar a gente de novo pra uma corrida. Já batemos muito nele. Vamos bater de novo, gente. Vamos lá, Capitão. Fala aí. Capitão Britânia, obviamente, é do outro continente. Ele não conhece muito bem o Venom e ele pediu a nossa ajuda. O Venom não, o Carnificina. E a gente tá indo lá. Vamos ajudar ele porque ele vai fazer um trabalho aí pro Capitão América e a gente também, né? Mais gente pra gente matar. Somos um vilão aí que tá preocupado só com isso. Pau nesses cabangas, gente. É isso aí. Pelo menos ele não pediu a gente para disputar uma corrida contra ele. Vamos lá, gente. Mais porrada. É isso aí. Olha a violência do Carnificina. O que mais ele faz? Vamos ver. Ele podia ficar gigantão e épico, né? Mas não fica. Mas tudo bem. Vencemos. O Capitão Britânia foi atropelado pelo metrô. Tadinho. Daqui a pouco ele volta. Caramba, ele foi mesmo. Duas. Ó. Caraca. Toma. Beleza. Mais uma. Um rabo assim, bate o cara e arregaça ele. Isso. Isso. Garotosquilo. Mostre todo... Garotosquilo. Garotosquilo. Mostre todo o seu potencial. Ó, 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 ó. Agora sim, estamos vendo o verdadeiro poder dos Skios. O Capitão Britânia aparentemente virou um chão, né? Ele entrou dentro do chão. Mas desbloqueamos o Capitão Britânia. Um grande personagem aí com os poderes da Inglaterra. Óbvio que a gente vai dar uma conferida nele aqui agora. 150 mil. Que caro, caras. Mas temos aí, ó, Capitão Britânia. Um cara que... Sei lá, lá. Ele solta a purpurina. Que que é isso, cara? Ele solta energias. Ó, ele tem um sensor. Será que ele voa? Voa também, cara. Pelo poder da purpurina da Inglaterra. É isso aí. Além de voar, solta a purpurina. Se você aperta aqui, elimina as purpurinas teleguiadas. E é isso aí. Grande poder. Começamos a gameplay com Carnificina e Venom. Terminamos a gameplay com Carnificina e Venom. E um tiozinho correndo aqui, atrapalhando a gente. Obrigado por terem assistido, caras. Não esquece de assistir outros vídeos do canal. De deixar o like e de assistir os Vedas. A gente tá fazendo alguns vlogs interessantes aí durante todo o mês de abril. E eu conto com vocês assistindo de noite. Ele sai de noite em algum horário aí. Não tem um horário fixo. Mas, veja lá. Sai um ontem e... Gente do céu, que cidade violenta. E a gente se vê aí, caras. Nos outros vídeos, beleza? É nóis. Continua assistindo o canal. Nos comentários tem um monte de link aí pra você assistir mais vídeos. E é isso aí. Obrigado. Tem link na descrição também pra vocês me seguirem nas redes sociais. É super importante. Tchau.